Oi galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando como usar aquele hack do Minecraft. Primeiro, no primeiro vídeo que eu lancei desse hack, eu não expliquei direito, eu expliquei errado. Então, explica certinho. Você abre ele, aí você vai no mundo que você quiser. Eu vou nesse sobrevivência aqui, aí editar inventário. Aí você clica em qualquer um, aí procurar, aí sei lá, se você quiser ouro. Aí ó, tem várias coisas. Eu vou pegar a barra de ouro. Eu coloco quantidade 100, o máximo é 100. Aí tá, aí você não clica em nada, você só volta, aí já vai estar salvo. Aí você segura, aí vai aparecer isso, duplicar. Aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Aí depois, ó, você sai daqui e copiar semente. Aí já tá pronto. Você entra no Minecraft. Peraí que tá meio lento. Aqui ó, jogar. Eu vim no mundo que eu escolhi. Que é... Acho que é... Cadê? Acho que é esse. Sobrevivência. Não, nesse não. É aqui ó. Aí você vai vim aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem pequeno o vídeo. Mas tá bom, só foi pra mostrar como que eu uso o hack. Lembrando, eu não uso o hack. Eu só baixei pra mostrar pra vocês. Então tá bom. Se inscreva no canal aqui. No meu canal. É... Deixe seu like. Divulgue nas suas redes sociais. Compartilhe. Nas suas redes sociais. Divulgue para seus amigos. E é isso. Até mais. Fui. Fui.